Fala pessoal, Thiago Castro aqui pra mais uma aula de After Effects E hoje é a parte 2 da nossa animação do Dragon Ball Z Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like e bora começar nossa aula Nessa segunda aula eu vou ensinar vocês como eu fiz essa composição, tá certo? Então vamos lá Nossa composição já tá importada aqui pro After O Rafa deixou tudo organizado, tudo separado certinho, como sempre né? Nunca me deixa na mão Valeu Rafa, e vamos começar nossa composição Nossa composição tá separada em 3 planos O plano 1, que é esse que tá mais próximo da câmera O plano 2, que são essas montanhas com essas árvores E o plano 3, que é lá o fundo, né? Que tá o sol e as nuvens Então vamos selecionar o plano 1 Criar uma pré-comp Usando a tecla de atalho, Ctrl Shift C E vou chamar de plano 1 Agora eu venho em Layer New E vou criar um Null E vou chamar ele de C Plano 1 E vou linkar a nossa pré-comp de plano 1 No nosso controlador aqui O que eu quero fazer? Eu vou usar esse Null Pra controlar o movimento do nosso plano 1, tá? Então vou marcar um Position aqui no frame 0 E venho pro final da nossa composição E vou arrastar pro lado Teoricamente, como o nosso plano 1 Tá mais próximo da câmera Todo ele tem que passar bem mais rápido, né? Tem que ser bem mais frenético Pra dar a sensação de velocidade e de parallax Mas como vocês podem ver Falta cenário aqui Então pra resolver isso Eu vou pegar o plano 1 E vou duplicar E trago ele aqui pro lado Vou fazer isso umas 4 vezes, tá? Pra duplicar é só usar a tecla de atalho E Ctrl D Então vou puxando aqui pro lado Ah, e agora nosso plano 1 tá bem maior Então vem aqui Final da nossa composição Vou puxando pra esquerda Até acabar o plano 1 Aí Agora vamos partir pro plano 2, né? Tá mais pro fundo Selecionar todas as layers aqui Vou criar uma nova precomp também Vou chamar de plano 2 Vou criar um null também C plano 2 E vou linkar nosso plano 2 no nosso controlador Corta o P de position Marca um keyframe aqui no frame 0 Venho pro final da composição Vou arrastar pro lado Só que agora Como teoricamente tá mais longe da câmera É esse plano 2 Vai dar a sensação que a velocidade é menor, tá? Então vamos mexer bem menos do que o plano 1 Ah, eu acho que tá interessante Agora vamos animar as nuvens Seleciono todas elas Marca um P de position E vou arrastar pro lado Pronto, só que as nuvens Elas não se movimentam com o mesmo time, né? Pra ficar mais orgânico Cada uma tem que ter uma velocidade Então vamos mexer aqui nesses últimos keyframes Aí Eu tô fazendo o movimento dele um pouquinho mais lento Mas a hora que vocês forem fazer aí Vocês podem deixar bem mais rápido Ou mais lento ainda, né? Mas de acordo com a atividade de vocês Agora vamos trazer o nosso Goku aqui pra composição, né? Uma dica que eu vou dar Vamos supor que o nosso projeto esteja meio desorganizado aqui O que não é o caso Porque eu tento sempre manter organizado, né? E a gente não tá conseguindo achar essa composição Então a gente vem aqui, ó Aperta o botão direito E coloca pra revelar a composição do projeto Daí ele já traz aqui pra nossa conta, tá? Então eu vou arrastar o Goku aqui Vou deixar ele bem menor Acho que uns 50% 45% A gente pode deletar a referência que tava aqui atrás, né? Agora vamos fazer o rastro, né? Que a nossa nuvem tem um rastro Pra isso é bem simples também Eu venho com a ferramenta de Pen Tool Eu vou mudar aqui o Stroke Vou pegar com conta-gotas a cor da nuvem Dou um OK E aqui no fio vou deixar sem nada Agora eu faço uma linha Na horizontal Mais ou menos aqui Já tá bom Vou chamar de rastro E vou jogar essa layer pra baixo do nosso Goku, né? Aqui Agora eu venho nos parâmetros aqui Em Shape Stroke Em Taper O End eu vou aumentar Ó, conforme eu aumento Ele deixa mais estreito Essa extremidade, tá vendo? Dá ainda mais essa sensação de rastro Agora eu vou deixar aqui em Solo E vou aplicar o efeito Turbulence Aí eu vou diminuir o Amount pra 35 Vou colocar o nosso ponto de Offset Bem aqui Em Evolution Eu vou segurar a tecla de Atalho Alt Dá um clique E vou colocar a expressão Time Vezes 100 A gente pode deixar um pouquinho mais rápido, né? Time 120 Aí Pra ficar ainda mais orgânico nossa animação Como o Goku tá flutuando Vamos colocar um Eagle também no Position dele, né? Vou deixar ele em Solo aqui O nosso rastro Eu vou linkar no Goku E aqui em Position Eu vou colocar o Eagle novamente O Eagle 1,30 Vamos testar Acho que dá pra colocar até um pouquinho mais Vamos aumentar a frequência pra 1.2 E aqui aumentar a amplitude pra 40 Aí Show de bola Agora vamos diminuir o tamanho dessa composição, né? Porque tá enorme Então vou clicar na tecla de Atalho e CTRL K Pra abrir os parâmetros de composição Vamos deixar em Full HD 1920x1080 Aí E é isso, pessoal Chegamos ao final de mais uma aula Espero que vocês tenham gostado Eu acho que foi um processo bem divertido E pra mim, nostálgico, né? Porque eu acompanho Dragon Ball há muito tempo Eu era da turma que saia correndo da escola pra assistir TV Globinho Pra pegar o Dragon Ball, né? Que passava 11h30 da manhã E eu lembro que eu pedia pra minha irmã gravar numa fita Naquela época era VHS ainda Talvez vocês não lembrem, mas eu sou Tenho 31 anos e eu sou da época do VHS Então ela sempre gravava o episódio pra mim Quando eu não conseguia assistir, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários Que eu vou responder, com certeza Peço também pra quem acompanhou esse conteúdo Tira um print, posta no seu Instagram E me marca que eu vou repostar, tá? E quem não é inscrito, se inscreve Deixa um like pra aumentar o alcance do vídeo E é isso, vamos que vamos Bora estudar, aprender Que tem muito conteúdo pra todo mundo Valeu, pessoal E até mais